Oi gente, queibes, sendo muito índice a mais um vídeo bom galera, eu tô aqui em uma nova série no canal muito da hora mesmo, que é de Lucky Block, é uma arena, é um bagulho muito rica e todos esses participantes aqui vão estar sempre participando, vai ser um bagulho bem legal, beleza? E tem mais gente também que vai participar. Então eu tô aqui com o Portuga. Saudações galera aí do YouTube, tranquilo aqui quem fala é o Portuga. Tô aqui com o Pedrão. Fala galera, beleza? Pedrão na área. Tô aqui com o Total. Fala galera, Toto aqui. Tô aqui com o Eric. Fala galera, e o Sky aqui? Tô aqui com o Porques, o Porco. Fala galera, Porque. Tô aqui com o Bross. Opa, fala galera. E eu tô aqui com o Loki. E aí galera, é ligado no YouTube, é aqui quem fala é o Loki. E é o seguinte galera, é o seguinte galera, como que vai funcionar isso daqui? Cada time, os times são eu, o Total, o Eric e o Loki contra o Portuga, o Pedrão, o Bross e o Porco. Então é o seguinte, cada time tem um bloco de Obsidian com vidro em volta e dois blocos de Dima. O objetivo de um time é destruir as três coisas, incluindo o vidro. Nós temos Lucky Block aqui nos baús que a gente pode usar tranquilamente, pode fazer o que quiser. E é o seguinte, não pode usar item Lucky e não pode atravessar por aqui. Por isso que a gente fez essa parede aqui, tem que ir pelo meio, beleza? Então alguém tem mais alguma coisa pra dizer? Eu tenho uma adenda a dizer, isso aqui é uma mesinha e outra coisa, outra adenda é o nosso time é recém-casados. Isso que eu ia falar. Só posso entender não. Tá bom, tá bom. A gente vai dar bebida recém-casados. Tá bom então. Galera, a gente vai separar as causas, vamos cada um pro seu time e é isso aí. E deixa like já no bagulho louco e é isso aí, um beijão. Outra coisa vai ter a visão de todo mundo. Outra coisa, é isso, vai ter a visão de todo mundo. É, vai ter a visão de todo mundo e o canal de todo mundo na descrição, beleza? Deixa eu falar uma coisa. Galera, bora deixar um gostei aí, galerinha, do YouTube. É isso aí, né? É like. Ó, série inovadora aqui no YouTube. É like, like, like. Ninguém nunca fez isso aqui, não. Ninguém nunca fez. Mas de boa, então é isso aí e... Falou! Beleza, galera, então agora que vai começar o bagulho louco, velho. Nossa senhora. Ó, não sei vocês, velho. Vai começar o bagulho louco, só quero saber como que sobe. É só, que ó, tem que atravessar aí o bagulho. Aí. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô na empolga, velho. Ó, não abre do lado da Obsidian, velho. Não vai abrir aqui, não. Tô em empolga. Nós abre, explode e perde. É isso tudo de Lucky Blocks aqui mesmo, mano? Nossa. É isso tudo mesmo, velho. Pode usar quanto quiser. Eu peguei um pack aqui, porque... Já vou aqui frenético, mano. Já vou abrir aqui na árvore, velho. Ganhei um monte de lobinho. Ai, eu ganhei as avesas. Vocês são longos, tio. Começou, mano. Já bugou meus spawn points. Nossa, não. Nossa, gente, já consegui botinha e capacete de Dima. Mano, eu tô aqui embaixo, mano. Eu vou dar TP, pode dar TP, mano? Dá, pode dar TP. Meu Deus, tem muito bicho aqui embaixo. Beleza. Peguei uns bagulhos loucos. Onde o cara vai abrir. E boa. Beleza. Gente, abre o Lucky Blocks aqui embaixo. Então. Não abre aí em cima, não. Tô aqui, tô aqui. Ai, 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 ai. Ô, beleza, foi. Ah, de novo. Morri de novo, mano. Calma, parceiro. Opa, gente, gente. Vendorpill, Vendorpill. Isso é bom, velho. Isso é muito bom. Peraí, mano. Ai, tá travando. Amor, eu tô abrindo. Eu só quero te falar que eu acho que eu tô num loop infinito da morte. Nossa. Por quê? Porque eu tô no meu spawn meio bugado. E eu tô na hora quando eu tô até feio em você eu morro. Dá. Morri, velho. Não, não, já consegui, já consegui. Eu já tô aqui já. Tô vivo. Eu vou lembrar aí, viu, velho. Vou dar uma MLG aqui. Eu consegui diamante. Beleza. Tô perdido no meu spawn aqui. Nossa. Gente, caralho. MLG que eu fiz aqui foi... Meu Deus. Gente, eu tô full Dima, Zé. Não sei vocês, não. Eu tô... Eu consegui diamante já. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ai, bloco de Dima. Alguém? Ah, não. Magma Cube. Alguém me ajuda. Ah, eu dei TP XP ainda. Nossa, eu peguei um monte de flor, mano. Por que eu quero isso? Que o do azixo. Magma Cube, Zé. Que raiva, velho. Aê, Dima, 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 Dima. Caraca, o Bibi. Dá um pouco, velho. Na moral. De Dima também. Ah, morri. Pode quebrar a madeira? Vale, vale quebrar. Peguei item de pedra. Ah, veio, Bobão. Ah, não. Morri. Item de cobra? Vale item de look? Não, não, vale isso, não. Eu vou dar até TP aqui já, porque... Mas vale por enquanto? O quê? Tipo, item de look por enquanto? Ai, pode, pode, pode. Galera, eu tô destruindo o mapa, falar pra vocês. Eu também, velho. Meu Deus, eu só quero te dizer, mano, que eu não peguei nada até agora. Eu só tô vindo boa. Gente, nossa, nossa, luck potion, luck potion, luck potion. Gente, luck potion é muito bom, velho. Gente, não vale. É de look. Não, para de me zoar, velho. Não vale. Não vale. É coisa de look. Não vale. Essa poção é roubada. Não, poção é... Ela é roubada. Ela é roubada, não. Ela é roubada. Ah, não, 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 não. Não, me salve aqui. Nossa, sou desí, mano. Tô morrendo, velho. Look bowl, velho. Que merda. Um bloco diamante. Eu tenho muito diamante aqui, velho. Gente, então eu vou subir e já vou fazer nossas coisas, beleza? Tranquilo. Eu só quero... Ai, ai, morri. Oh, faz peitoral pra mim, algumas coisas. Nossa, tem um gigantão aqui. Pô, não pode quebrar a árvore, né? Pode, pode quebrar tudo. Pode, então. Então, peitoral look. Vou usar peitoral look porque até começar o bagulho. Tem que me dar um... Ah, não, mano. Tô morrendo direto. Diamante, diamante. Eu não tô pegando nada, mano. Aqui, ó. Total. Tô com um monte de diamante já. Vou jogar esse lixo aqui, mano. Essas coisas são muito lixo. Oh, eu vou querer atacar, velho. Quem que vai ficar lá? Pera aí, ainda não. Já pode atacar já? Oh, alguém tem uma picareta aí? Não, não. Fica de boa, velho. Vamos proteger. Tem picareta ali. Quebra ali o bloco diamante, por favor. Meu Deus. Abre tudo aqui. Tem um creeper aqui. Nossa, velho. O negócio que... Para o gatinho aqui, mano. Tô ficando... Né, que tô ficando bolado. Tô ficando bolado. Só tá vindo um monstro, mano. Tá de novo pra mim. Ah, agora veio coisa boa. One is look and one is not. É Dima! Será? É Dima! É o Dima. Pera aí, mano. Eu tenho... Mano, eu já tô fudindo. Virou uma zona. Eu não tô... Você tem diamante pra mim aí? Cara, eu vou... Nossa, galera. Eu tenho alguns aqui, não. Mas não acho que não dá pra tudo, não. Cai lá embaixo. Beleza. Ah, mano. Morri de novo. De ferro. É impossível não morrer nesse lock block, né, cara? Não. Nossa, você é dourado, mano. Não, é impossível mesmo, velho. Falar pra você. Opa, beleza. Quem não morrer nisso aqui, velho? Gente, vou fazer nossas coisas aqui. Suave? Eu tô fazendo já meu... Ah, não. Magma Cube, velho. Eu tô fazendo... Difficult zero, dificult zero. Eu tô fazendo meu... Ai. Ah, tá havendo um bobão aqui atrás dele. Não precisa fazer pra mim, não. Eu tô fazendo aqui pra mim já. Picareta, boa. Ai. Botei no peaceful, bora. Picareta, peguei picareta. Eu tô fazendo aqui pra mim meus itens. Ah, não, Bob. Sai daqui, Bob. Nossa, caiu um diamante lá em cima. Gente, vou fazer nossas coisas, beleza? Eu tô fazendo meus itens de madeira. Beleza. Vai, Luke Block. Me salva do bobão. Tá todo mundo full dima, velho? Não, não. Eu tô full dima. Eu não tô. Tranquilo, então, velho. Eu não tô. Eu não tô. Tá, tá, tá. Então, quem não for full dima, vem aqui na árvore. Comigo e com o Sky, que a gente vai fazer pra todo mundo. Qual árvore? Aquela árvore do... Ah, tem uns blocos de diamante ali, ali pra frente. Tem uns blocos de diamante. Aqui, aqui, peguei. Eu acho que eu já vou ficar full dima já. Relaxa. Beleza. Ah, aqui é o quê? A concentração do pessoal? E se eu fizer esse aqui? Na moral, vocês tão moscando, mas os caras podem muito bem... Ai, mas não, gente. Os dimas, velho. Ah, meu diamante. Alguém pegou o dima, velho. Mano, cadê? Pegaram meus diamantes. Nem vou falar quem fez isso aí, hein. Pegaram meus diamantes. Caralho, cinquenta e poucos diamantes, velho. O Total pegou todos os meus dimas. É, eles pegaram todos os meus dimas também. Gente, tem que fazer picareta, lembra? Picareta de dima. Pessoal, a gente tá moscando, hein. É, então. Isso que eu falei. A gente tá moscando. Alguém fica lá em cima, velho. Eu vou atacar. Alguém fica lá em cima. Nossa, pra uma lagada. Travou até minha alma. É, eu fico lá em cima. Alguém... Ai, diamante aqui. Alguém me dá madeira? Ah, tem madeira aqui. Tá bugado. Travou minha alma aqui até. Eu não tô conseguindo pegar item no chão. Vocês conseguem? Eu consigo. Acabei de pegar aqui. Ah, tá. Eu já fiz minha picareta. Ah, sai da desmoceguinha, filha da mãe. Eu já fiz minha picareta. Ah, cara, os bichos estão aparecendo na minha frente aqui. Eu não tô conseguindo pegar madeira. Quem quer diamante aí, na moral? Eu já fiz tudo aqui. Eu preciso de uma calça de dima e picareta. Eu tenho calça aqui, eu tenho calça de dima. Gente, eu sei vocês... Opa, mais dima, mais dima, beleza. Eu não tô conseguindo pegar madeira no chão. Eu não consigo pegar o dima do chão, véi. Eu preciso de comida. Bibi. Nossa. Alguém pega esse dima do chão? Aê, boa. Toma, Bibi. Pega aqui. Ah, toma. Nossa, underpill. Boa. Gente, esse dima no chão tá bugado, véi. Não é possível. Pera aí, na moral. Aê, peguei. Tô abrindo um monte de luck, porque... Agora tô bem, tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. O cara aqui é bom. Bibi. Oi. Toma aqui sua calça. Ah, eu preciso de madeira ainda, cara. Pega aí, pega aí. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer também. Eu tô cheio de abóbora na minha mão, mano. Ó, o senhor porco aqui já tá invadindo. Nossa, pega ele, pega ele. Aham. Pera aí, mano. Cadê a picareta? Aqui. Salva, salva, salva. Eles estão fodidos, mano. Eles estão fodidos, mano. Vamos pegar essa picareta. Toma, Bibi. Vou lá, gente. Não pode dar TP, não pode. Não pode dar TP, mano. Alguém tem enderpeel, pelo menos uma? Eu tenho aqui. Total, vamos eu e você atacar, então, beleza? Beleza, beleza, vamos. Calma, calma. Mano, vou fazer... Eles viram nós, eles viram nós. Calma. O porco tá aqui. Calma, calma. É o porco, esse aqui eu preciso voltar lá. Sai bobão, só bobão. Ah, velho, eu tô sem comida. Nossa, você quebrou todos os mapas aqui. O negócio dele ali. Pera aí, pera aí. Eu não lembro onde era o nosso negócio. Eu tô no shift aqui, velho. Ai, o porco tá aqui. Ele tá me combando. Tranquilo, tranquilo. Não, relaxa, ele fugiu, ele fugiu. Ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu. Eu preciso... Eu vou defender aqui. Eu já tô bem aqui já. Achou, filha da mãe. Pera aí, eu tô sem... Eu tô sem comida, eu tô sem nada. Eu vou abrir, que você tá abrindo aqui. Eu já tô bem aqui, ó. Vocês estão onde? Estão onde? O pior é que eu não sei nem onde é minha base mais, mano. Ai, meu Deus. Tá ligado? Você quebra da sua base, assim. Eu tô mais perdido aqui. Aí, gente, vou lá, vou lá, vou lá. Eu tô na nossa base. Isso. Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Tô na deles já, tô na deles. Eu vou chegar aí, vou chegar aí. Tô quebrando já. Vou chegar aí. Tô quebrando de Dilma. Tem Ghast, mano. Já vi que já tem Ghast. É, eu acertamente spawnei um Ghast. Que porra foi essa? Você tá na nossa base? Tô, só que eu não spawnei na nossa base. Só que meio que ele me perseguiu. Já deu uma... Eu vou subir aqui uma... Pelo menos já sei. Já deu uma apertada neles. Já sei onde é a nossa base. Eu preciso de comida. Não, só saca essa torre de Lucky Block aqui já. Peraí, galera. Isso aqui é nosso? Ah não, ó o Broz aqui, ó o Broz aqui. Esse aqui é deles. Aí, beleza. Aí, aí, tô pegando fogo. Aí a gente tem que fazer alguma coisa pra diferenciar, hein? Porque tá difícil, hein? Matei o Broz, matei o Broz. Morri, morri, morri. Matei o Broz, matei o Broz. Morri, morri. Vou só atacar. Vou dar uma... Eu tô bem forte. Peraí, vamos ver. Cadê eles? Cadê eles, véi? Será que eles estão na nossa? Eles estão na nossa, hein, véi? Não, nóis tá na deles. Nóis tá na deles. Aqui é o spawn deles. Velho, eu caí aqui embaixo. Cadê a... O que que tem que quebrar deles aqui? Que bosta. Tem que quebrar tudo aqui, véi. Beleza. Vai, 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 vai. Vamos morrer de novo. O Portuga tá aqui. O Portuga tá na nossa. O Portuga tá na nossa. Então vai, então vai, véi. O Portuga tá na nossa. Protege aí que o BB tá quebrando. Vou tentar combar ele aqui. A minha é a maçã dourada do demônio, mano. Tentar... Velho, eu tô nascendo e morrendo. Tá difícil aqui, tá difícil aqui, né? Vai, ajuda, meus cachorros. Matei, matei o Portuga. Beleza. Aí, Portuga... Ah, o braço, o braço, o braço, o braço, o braço. Ó o braço aqui. Ó o braço aqui. Sauda. Ih, brazinho. Ih, brazinho. Já era, já foi combado. Já foi, já foi, já foi. Acabou aqui, acabou aqui. Já foi. Tem a obsid aqui, tem a obsid. Eu, eu protejo, eu protejo, protejo. Vai, eu vou quebrar. Tô quebrando, tô quebrando a obsid. Só falta... Vou dar até a sorte aqui. Só falta um pra nós, gente. Ah, não. Tá GG, tá GG. Ah, nem. Quebrei. Quebrei, peraí. Acabou ainda não, acabou não. Tem que quebrar os... Ah, eu vou invadir. Não consegue subir aqui. Tem que quebrar os vidros. Eu vou invadir aí, hein. Eu vou invadir aí. Eles não tão conseguindo subir aqui. O pessoal tá tudo aqui, ó. Eu não consigo ir aí, porque eu tô sem vir. Eu tô nascendo e morrendo. Ó o Pedrão, o Pedrão, o Pedrão. Ó o Portuga aqui embaixo. Peraí, 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 peraí. Vai, cachorro, ataca eles. Chamou aí, então, Portuga. Quebrei, quebrei. Tô indo, tô indo, tô indo. Quebrei, quebrei, quebrei tudo. Tô matando eles aqui. Quebrei tudo, quebrei tudo. Tô indo atrás do Pedrão. GG, GG, GG. Eu subi aqui em cima, tô aqui em cima. Combi a Portuguinha, combi a Portuguinha. Agora vou combar o Bros. Já vou matar os deuses. Ah, eu só quero te falar que eu tô sozinho aqui, tá? GG, GG. Já deu GG, galera. GG? GG? GG, mano. GG. Nossa, foi muito easy. Foi muito easy. Foi muito easy, mano. Foi muito easy. Easy. Vocês são muito easy. Então vamos entrar na cal, galera. Beleza, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Seu favorito. Se inscreva no canal de todo mundo que vai estar na descrição, beleza? Não, eu queria falar... É, mas eu acho que foi roubado. Foi roubado. Não, foi não. Sem choro. Deixa que eles vão ver revanche. Vai ter revanche. Não, não, galera. Revanche eles vão ver. Vai ter revanche. Então, ó, galera. É o seguinte. Deixa o like e o comentário se vocês querem mais, beleza? Porque lembrando que tudo na primeira vez não sai do jeito que a gente quer, tá ligado? Então sempre deixa o like e apoia porque a gente sempre vai estar melhorando. Beleza? Então é isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou! Falou, galera! Falou! Tchau, galerinha. Tchau, tchau.